Humphrey Bogart, nesse Domingo Maior, Relíquia Macabra. Bom de boquinha, foi só um pesadelo. Você já usou o novo Cepacol Fluor, que fortalece o esmalte dos dentes e reduz a incidência de carne. E vai até onde couve e o fio dental não alcançam. Visite o dentista regularmente. E use Cepacol Fluor diariamente. Não é a cara do tio? Essa crise está brava, é? Mas nós já podemos voltar a ter carro zero. É que nós entramos para o consórcio nacional Fiat. Não é pessoal? É. Ela é o único com garantia do grupo Fiat. Lá, o nosso capital é constantemente atualizado. O que, aliás, faz do consórcio nacional Fiat um excelente investimento. Opa, essa cervejinha aí que é para comemorar. Consórcio nacional Fiat. Um investimento simples e seguro. Outra cervejinha? Não, não, não. Tá bom. 89, a Globo, pega pra valer. Em março, o mestre do humor está de volta. Chico Anísio Show. É, eles estão de férias. Mas eu não. Eu fico por aqui trabalhando para que em 89 o Chico Anísio Show volte com muitas novidades. Eu soube até que vão aparecer alunos novos para o professor Raimundo. E eu espero até que o salário... Chico Anísio Show em março. O que é o que é que o Luiz tem na frente? A Raquel tem atrás. As solteiras tem no meio. E as biobas não tem nada. Responda rápido. Onde foi inventada a bicicleta? Na Bielorússia? Em Xangai? Em Varginha? A resposta está no Almanac Globo Rural 89. O Almanac tem de tudo. Cinema Nacional. 90 anos. A Globo Vídeo se orgulha de participar deste evento. Com 90 dos melhores títulos nacionais. Globo Vídeo. 300 vídeos sucessos em sua casa. Se você quer comprar um avião ou um helicóptero, você está pensando nos bons negócios. Claro, isso não é brinquedo. Então já comece a bordo de um bom negócio. Fale com a Líder. Você sabe que só a Líder dá você toda a garantia na compra de qualquer aeronave? E o que é muito importante, é fácil a gente se entender com a Líder. Converse com o pessoal lá. Líder. Companheira de Trabalho. Globo de Ouro Especial. Com os melhores do ano. Cazuza. Fafá de Belém. Lulu Santos. Joana. Fagner. Rosana. Simone. Fábio Júnior. Globo de Ouro Especial. Neste sábado, depois de Vale Tudo. Retrospectiva 88. Oferecimento Sepacol. Consórcio Nacional Fiat. Ambulância Líder. E Construtora Líder. Amanhã, a energia e sensualidade de Elva Ramalho. 89. A Globo. Pega pra valer. Em janeiro. Os caminhos do sucesso. Juca Pirama. Um homem obstinado pela fama. Tem gente que duvida que Juca Pirama diga o nome do deputado safado que explora a menininha. Inconsequente. Ambicioso. Agora, esse sem vergonha desse radialista, ele deve estar a serviço de alguém pra atrapalhar minha campanha na região. O inimigo número um dos poderosos. Você não presta, Juca Pirama. Você não vale nada. O salvador da pátria, de Lauro César Muniz. A nova novela das oito. Estreia dia nove. O menino chega e por amor vai renascer. O menino chega e por amor vai renascer. Traz nas mãos uma esperança e sorri. Pois é Natal. Que me der o ano inteiro Natal dentro de nós. E pra toda a gente, a mesma canção. A mesma voz. O presente mais bonito é viver. É querer bem. Você sabia que na borracha tem baia? Pra rodar, vedar, transportar ou brincar. Tecnologia é baia. Se é baia, é tom. Ai, chega logo. Chega logo. Faltam dois dias. Espere mais da caixa, você também. Ultimamente tem circulado muitas notícias sobre novos tratamentos para a calvície. Trate esse problema com a seriedade que ele merece. Já chegou ao Brasil. O único medicamento com resultados cientificamente comprovados no tratamento da calvície. Consulte seu médico. Rodia, atividade farmacêutica. Deposite na poupança ouro. É o melhor negócio no interior e na capital. Dá juros, correção e financia a produção de alimentos. Essa poupança tem a segurança do Banco do Brasil, chefe. É festa no interior. Deposite na poupança ouro. A caderneta do Banco do Brasil. Ford Del Rey. Questão de requinte. Você sabia que na sua casa tem baia? Para te proteger do sol, dos insetos, dos pernilongos e purificar ambientes. Tecnologia é baia. Se é baia, é tom. Ai, menzinha. Vamos tentar de novo. Será que eu vou conseguir? Claro, a gente vai conseguir. É, acho que eu vou tentar. Ai, amor. Tá bom, vamos. Extração de leis da Loteria Federal. 200 milhões de cruzados, dia 7 de janeiro. Em cada cinco bilhetes, um empregado. 89, a Globo. Pega pra valer. Janeiro, temperatura máxima. Nesta terça, comando para matar. Muita ação e aventura. Vá para o inferno. O Arnold Schwarzenegger. Comando para matar. Nesta terça, depois de Vale Tudo. Amanhã, Globo e Ouro para os melhores do ano. Boa noite. Vamos aos assuntos em destaque no Jornal da Globo. Os operários da Companhia Siderúrgica de Tubarão tentam salvar o alto forno depois de 15 dias de greve. A Receita Federal anuncia as novas regras para o abatimento do imposto de renda na fonte. A primeira-ministra Benazir Bhutto do Paquistão se encontra com Rajiv Gandhi da Índia para pacificar as relações entre os dois países. Veja estas e outras notícias logo mais no Jornal da Globo. Até já. Nem todos os dias temos motivo para sorrir. Nem sempre há um amigo para um gesto de carinho. E nem sempre a mesa está completa. Mas sempre resta esperança de paz, amor e harmonia entre os homens. Este é o profissional que estava faltando em sua sala. Na Transistora BH e na Eletrônica Sideral, você compra um signos pelo preço de novembro e em quatro pagamentos sem acréscimo. Se você quer um signos na sua sala, procure os profissionais. Já está no ar mais uma fase do Telecurso Segundo Grau, com os programas de Língua Portuguesa, História, Inglês, Física, Química e Geografia. É a sua chance de aumentar seus conhecimentos assistindo aos programas na TV e estudando pelos livros. Aproveite. Quem estuda, sempre sai lucrando. Telecurso Segundo Grau. Fundação Roberto Marinho. Fundação Bradesco. É possível. Conquiste seu espaço em 89. Maqui. O melhor negócio em Chevrolet. 89. A Globo. Pega pra valer. Em março, começa a temporada 89 de Fórmula 1. Ayrton Senna. Nelson Piquet. Maurício Gujalmin. Roberto Fulco Moreno. O Brasil lutando por mais um título mundial de Fórmula 1. Em março. Mecânica, metalurgia, mineração, química, eletrotécnica ou segurança do trabalho. Na Vital Brasil, são seis cursos de segundo grau, além do primeiro grau e o Vitalzinho. Vital Brasil. Há 21 anos, uma das melhores escolas técnicas do país. Os grandes sucessos de ABBA em discos e fitas são livre. Seja dono do seu imóvel. Se você quer, você pode. Financiamento direto da construtora com parcelas fixas. No edifício São Macos, salas e lojas em ótima localização. Garanta sua renda mensal. Para os investidores, o melhor negócio do ano. Não pague aluguel. Adquira aqui sua sede própria. Anote o endereço. Rua Manhumirim, 925 Caissara. Visite-nos. É bem pertinho do centro. Casino Dancing Show, o melhor réveillon da cidade. Compre já sua mesa e venha brindar conosco. Casino Dancing Show, uma noite com ceia, champanhe e muita animação. Na virada do ano, Hollywood Rock. Reapresentação especial depois da Corrida de São Silvestre. Oferecimento Hollywood. Dia 9 estreia, O Salvador da Pátria. A nova novela das oito. Dezembro, na Globo. Elba Ramalho. Energia, sexualidade. Elba Ramalho. Especial. Neste sábado, 5 da tarde. Oferecimento Chevrolet. A sua melhor marca vai fazer o seu melhor ano. E Pedágio 3. A revolução em malhas. Chegou um novo tempo cheio de paz. Promove. Com vocês, alguns dos sucessos internacionais de Bebê a Bordo. Bebê a Bordo Internacional. Se você não comprar, tem gente que vai reclamar. Comece 89 com muitos descontos. Sexta e sábado, o Central Shopping faz um Réveillon de ofertas para você. Tudo o que você precisa para virar o ano com muita economia. Réveillon de ofertas só podia ser no Central Shopping. A alegria pertinho de você. Neste sábado, Festival Trinity. Dois aventureiros da pesada. Numa louca caça ao tesouro. Podestância. Terence Hill. Quem encontra um amigo, encontra um tesouro. Festival Trinity. Neste sábado, 3 da tarde. Para conhecer de perto o mundo dos cassinos, você pode ir para Las Vegas, Atlantic City, ou então ficar em casa e ler O Palácio de Paul Airdman, o mesmo autor de Pânico de 89. Um livro delicioso, revelador. Leia O Palácio, mais que um best-seller. Um livro excitante. Muita coisa boa está nascendo em 89. Coisas que vão ter uma longa vida junto a você. Iupi! Aguarde. O quarteto mais louco do Brasil vai casar. Didi, Dedé, Mussum e Zacaria, no filme O Casamento dos Trapalhões. Com os dominó, Nil, Marcos, Marcelo e Afonso, Nádia, Lipe e José de Abreu. E as gatinhas mais bonitas do planeta. Você está convidado para o casamento do ano. O Casamento dos Trapalhões. Hoje num cinema perto de você. Cuba Motila é pra já. Acompanhe o seu ritmo. 89, a Globo, pega pra valer. Em janeiro, Festival de Verão. As minisséries de maior sucesso da TV. Nesta segunda, Espelho da Vida. Imagine, amanhã você vai aguardar e ser outra pessoa. Stephanie e Sabrina. Duas irmãs que resolvem trocar de identidade. Viver as mais incríveis emoções. Quando é que vamos parar com esse joguinho e começar a agir como marido e mulher novamente? Espelho da Vida. Com Stephanie Powers, Gina Lolo Brígida e Brenda Bacaro. Minissérie em três capítulos. Festival de Verão. Toda segunda, quarta e sexta. Dez e meia da noite. Amanhã, o encontro de grandes atletas. Corrida de São Silvestre. O plano de voo do governo para a travessia de 89 já está pronto. É o orçamento da União, em sua sétima versão, que pode não ser a definitiva. Confira o balanço do emprego e do salário nesta virada do ano. E saiba por que a economia brasileira não cai no abismo nem empurrando. Logo mais no Globo Economia, depois do Jornal da Globo. É possível. Conquiste seu espaço em 89. Aqui, o melhor negócio em Chevrolet. O que é, o que é, que o Luiz tem na frente? A Raquel tem atrás. As solteiras tem no meio. E as biobas não tem mais. Responda rápido. Onde foi inventada a bicicleta? Na Bielrússia? Em Xangai? Em Varginha? A resposta está no Almanac Globo Rural 89. O Almanac tem de tudo. Papel. Uma das maiores invenções de todos os tempos. O Globo Ciência deste sábado mostra a evolução das tecnologias de fabricação de papel. Desde o papel artesanal feito à mão, aos modernos processos industriais que garantem ao Brasil um lugar entre os maiores produtores mundiais de celulose e papel. Você vai ver a fábrica no interior de São Paulo, onde é feito todo o papel moeda brasileiro. E vai aprender a fazer papel em casa. Sábado, sete e meia da manhã, Globo Ciência. Pense nisto. Você faz o segundo grau técnico na Vital Brasil. Ganha uma profissão altamente valorizada e ainda sai muito bem preparado para o vestibular. Vital Brasil. Há 21 anos, uma das melhores escolas técnicas do país. 89. A Globo. Pega pra valer. E no clima das festas de final de ano, Natal e Ano Novo, neste momento, trazemos para você uma novidade. Domingão do Faustão. A partir de março. Um programa que vai deixar você igualzinho o Papai Noel, com o saco cheio. Domingão do Faustão, em março. Era um ano de inocência, de aventuras, de temores. Um ano de inquietações. Minha vida de cachorro. Segundo a crítica especializada, ousado no humor e profundo no saber. Simples e genial. Um filme divertido, tocante e sutil. Minha vida de cachorro. Lágrimas, risos e nostalgia. Em exibição num cinema perto de você, ou em videocassete Globovídeo. Já no seu fornecedor. Muitas crianças nem sonham fazer isso. Elas estão ocupadas em sonhar com muito menos. Algumas não podem nem sonhar, porque são muito pobres. A Associação Mineira de Reabilitação não cobra de quem não pode. Ela precisa da sua ajuda. Ligue para 221-2855. Total sucesso. Em discos e pitas são livres. Ele não sabe o que faz com aquele dinheiro. Foi na conta, foi na conta, foi na conta que é melhor. Ele vendeu a fazenda para o seu companheiro. Foi na conta, deixa, deixa, que o seu lucro é bem maior. Olha o salário chegando, segundo o dinheiro. Foi na conta, foi na conta, é mais fácil, hein, vovó. Praça de repressão. Foi na conta que é melhor. Conta remunerada econômico. Não tem limite e não tem nada melhor. Foi na conta. Todos esses e muitos outros produtos são produzidos integralmente num dos maiores polos tecnológicos do mundo. A Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus gera 80 mil empregos diretos e mais de 300 mil empregos indiretos. As suas 400 indústrias faturaram, só no ano passado, mais de 4 bilhões e meio de dólares. E hoje ela está totalmente integrada ao dia a dia do brasileiro. 89, a Globo, pega pra valer. Em janeiro, o poeta do rock, Cazuza. O nosso amor a gente inventa. Um encontro com os amigos. Simone, Gilberto Gil, Frejá, Sandra Sá, Caetano Veloso, Gal Costa. Cazuza, uma prova de amor. Neste domingo, 10 da noite. Oferecimento Chevrolet. A sua melhor marca vai fazer o seu melhor ano. E Pedágio 3, a revolução em malhas. produtos de Amém? aerosol